E aí, povinho! Vocês estão de boa? Gente, eu vim aqui com mais um vídeo no canal de minhas comprinhas do prechó. Me segue no canal, ative o sininho de notificação, se inscreve, na verdade, né? Ficando muito no gostei, envia pras suas amigas que, assim, querem comprar aquelas roupinhas baratermas, peixinchadas, é isso. Vão lá nas minhas redes sociais, DiasTatá54, no TikTok e no Instagram e no Facebook, DiasTatá. E aí, se eu for me parar de enrolar, né? Bom, gente, eu vou mostrar, as peças já estão aqui no meu ladinho. E, assim, vocês vão ter que assistir até o final, porque eu vou deixar as melhores peças pro final. As que eu falei assim, gente, eu não acredito que eu comprei uma peça tão bonita e tão barata. E eu vou mostrar pra vocês cada peça mais linda que a outra. Gente, vão lá no outro vídeo, eu explico tudo bonitinho. Eu ainda continuo comprando no mesmo lugar, no mesmo prechote. Eu não abandono ele por nada. Vão lá no perfil dela do Instagram, segue ela, curte, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Ela tá fazendo um feed agora com todas as roupinhas. Vocês vão ver mais ou menos as que passaram. Na hora que vocês olharem isso, na hora que vocês olharem o feed, que vem aquelas roupas maravilhosas, vocês vão concordar comigo. E é isso também. Já comprei lá mais de uma vez, né? E vai vir mais um videozinho pro canal. Não sei quando, mas eu já tô dando um spoiler. Gente, como eu não vou lembrar, assim, de qual pra ficar falando pra vocês, eu vou deixar em algum desses cantinhos aqui o preço, né? Como eu sempre faço, eu vou deixar o precinho deles bonitinho. E eu vou colocar no corpo também depois, assim, bem maravilhosa. Enquanto eu vou falando, vou mostrando. E é isso. Vamos pra primeira pecinha, né? Gente, como vocês sabem, eu amo azul, né? É uma coisa que eu já falei em muitos vídeos. Eu amo azul. E eu não ia deixar de comprar outra blusinha azul. Essa daqui eu gostei e foi de lá também, ó. De babadinho. Eu uso até hoje, gente. Eu não me desfiz de quase nada das peças que eu tinha comprado. Gente, olha essa peça aqui. Maravilhosa. Diferente dessa, que tem um tecidinho um pouco mais rígido. Esse daqui, ele é um canelado, sabe? Ele é um tecidinho caneladinho, ó. Tem essa linha no meio, que é bom porque eu não preciso usar sutiã com ele. Esse daqui eu já preciso. Esse daqui não. Mas, ó, ele tem um forro reforçado, ó, por dentro. Ele tem o forro. E aqui, ele é mais reforçado na hora do peito. E eu vou ir fazendo uns lookinhos com vocês também. E eu... Até com as pecinhas que eu já mostrei no outro vídeo de comprinhas no Brás, né? Então, vai lá ver o videozinho do Brás. Olha, gente. Esse primeiro lookinho. Ó. Eu coloquei ele assim. Aqui ele fica assim por causa do dobrado, tá? Mas eu coloquei um bojozinho aqui, ó. E ele ficou maravilhoso. Coloquei com essa saia aqui, ó. E, gente, olha que lookinho maravilhoso. Eu tô colocando assim com lookinhos porque eu vi nos comentários lá que vocês gostaram. Mas nesse modelo, né? Eu mostrando assim o lookinho e tudo. Enfim. Próxima peça, gente. Essa daqui, na verdade, eu já tenho uma, né? Só que ela tava muito apertadinha. E eu acabei comprando essa. Vou ter que apertar um pouco a essa área aqui. Mas vai ficar maravilhoso. Que é esta pecinha. É um topzinho básico, né? Preto básico. As alças, gente, é muito grande. Então, ela fica caindo muito. Um pretozinho básico. Ó, como ela é nas costas, ela é faixa. Tipo uma faixa. E aqui ela tem a parte do sutiã também, né? Mas qualquer coisa que aí não gosta, ó. Ela tem esse forrozinho. Dá pra você tirar e usar só o topzinho mesmo. Gente, essa blusinha, ó. Maravilhosa. Eu coloquei ela com essa calça só pra vocês terem uma noção de como eu faria o lookinho, né? Gente, que perfeição. Sério. Olha que perfeição. Ó. Ela é bem texturizada, tá vendo? Ai, que nem eu falei pra vocês. Ela fica muito larguinha, essa parte de cá. E aí eu teria que ajustar, tipo, assim, sabe? Mas também é super rápido, super fácil. Dá até pra mim fazer. Ó, gente. Que maravilha. Próxima pecinha, gente. Essa aqui eu já vou falar logo de cara. Eu não gostei muito como ele ficou no meu corpo. É... Eu não sei se eu tenho que mandar ajustar em algum... Alguma área no corpo, né? Pra poder ele ficar bom. Porém, assim, eu não... Nesse momento eu não gostei tanto. Ó. Esse short aqui. Ele é maravilhoso. A cor dele eu achei muito linda. Ó. Aqui. Ele tem esses bolsinhos aqui. Maravilhoso. Não é fake. Ele é de verdade. Tem essas freguinhas. Eu não sei se já tinha no short quando ele foi feito. Ou se realmente a pessoa fez. Mas com charme. Ó. Esses bolsos também não são fakes, tá, gente? Ó. Eles são de verdade mesmo. Dá pra colocar coisa dentro. Ó. Dá pra colocar as coisinhas dentro dele mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como fica no corpo. Eu não gostei muito, assim, né? Ó. Ele é tamanho 42, tá? Ele é tamanho 42. Talvez se algum dia eu for usar, eu dei umas preguinhas e tá tudo certo. Gente, pra isso aqui agora, eu vim mostrar pra vocês com esse mesmo topzinho. Mas só pra mostrar a parte de baixo. Que é o que foi que eu não gostei. E eu não consegui reproduzir um look, assim, pra ele. Ó, gente. Como ficou no meu corpo. Ficou mais bonito do vídeo como tá pessoalmente. Eu não sei. Eu não gostei muito. Ele não é tão alto, tá vendo? Eu pensei assim, se desse uma estruturadinha. Mas eu acho que eu realmente não gostei mesmo. Ó. Atrás ele ficou bonito. Tem esse aqui. Mas na frente algo me incomoda. Não sei se é essas listrinhas aqui. Não faço ideia. Eu acho que é porque também ele ficou muito gordinho. Assim, não foi um dos meus preferidos. Eu realmente não gostei muito. Ó. E eu vou acabar, na verdade, nem ficando com ele. Próxima peça. Essa daqui é maravilhosa. Ó, gente. Aqui tá parecendo um rosa. Mas, pessoalmente, ele é mais puxado pro lilás. Acho que dá pra entender mais ou menos, né? Ele tem esse zíper aqui, ó. Que eu consigo abaixar. Na verdade, eu prefiro usar ele todo agarrado. Mas tem gente que gosta de deixar ele bem abertinho. Olha, também serve. Ele é um topzinho básico, maravilhoso. Ó. O tecido dele é caneladinho. Tá vendo? O zíper aqui, ó. Tem esse coisinha. Esse cordãozinho redondinho. E ele é maravilhoso, gente. Sério. Ele vinha até o pescoço. Mas não é aquela coisa muito exagerada. Eu posso colocar um sutiãzinho por debaixo. Que não vai interferir. E é isso. Vou mostrar pra vocês no corpo. Gente, eu coloquei com a mesma calça do outro lookinho. Mas só pra vocês terem uma noção. Que eu coloquei. Ela é muito alta. Então, acabou tampando aqui, ó. Gente, olhem esta blusinha. Que maravilhosa. Maravilhosa. Ó. Vou até abaixar aqui pra vocês verem melhor. Ó, gente. Eu gostei muito dela. Ela tem como deixar assim. E tem como deixar ela fechadinha. Que, na verdade, eu gostei mais assim. Mas só no dia que tiver aquele friozinho de leve. Sabe quando a gente sai? Não tá nem tão frio. Sabe? Mas tá aquele ventinho meio gelado. Aí tem como, gente. Outra. Ela esquenta demais. Principalmente quando ele tá assim, agarrado. Como ele é bem justinho no meu corpo. Tá bem quente. Eu tô sentindo, assim, um calor extremo aqui. Mas, assim, eu achei maravilhoso. Próxima peça. Também jeans, né? Eu tô gostando bastante dessa pegada de jeans. Porque, gente, eu amo jeans. Eu... Todas as compras que eu fizer vai ter um jeans. Independente. E eu comprei esta sainha maravilhosa. Gente, olha que lindo. Ele é um jeans muito duro. Muito bom. Sabe? Tipo, eu realmente sinto ele muito grosso. Então, ele é um jeans maravilhoso. Tem essas faixinhas, ó. É o que eu gostei mais, né? Na verdade. E, gente, ele tem uma coisa que eu adoro. Ele é bem mais larguinho embaixo. Ela gruda no corpo, essa parte daqui. Gruda na cintura. E vai alargando um pouquinho embaixo. Eu achei maravilhosa. Tem gente que fala, tá, meninas? Que isso? E eu gosto, gente. Eu achei muito lindo. Eu não tenho que negar que eu amei. Ó. Atrás, gente, ela é assim, ó. Ela tem essas faixas, tá vendo? Também. E o tamanho dela também é 42, ó. Ela é da Blue Steel. Quem já ouviu falar, então, já vai saber. Bom, gente, ó. Eu coloquei essa blusinha. Que eu tava deixada guardada, né? Na verdade, tava lá no guarda-roupa, ó. É só pra vocês verem mais ou menos a ideia. Mas olha como a saia, ela se assintou maravilhosa. Ó. Os bolsinhos dela atrás. Olha só, gente. Mais ou menos seria mais ou menos esse look. Só que com a parte de cima branco. E com bem mais... Como é que fala? Com bem mais babadinho, né? Mas olha como ficou linda. Olha esse body. Gente, é um body. Assim. Bem verão. Bem praiana. Tipo... Hum... Tô indo curtir minha coluna de férias. Gravando os meus vlogs. Gente, muito maravilhosa. Ela tem esse buraco no meio. Porque é pra colocar uma fita. Pra falar a verdade, eu nem sei mais onde se encontra essa fita, gente. Tá por aí guardada. Mas eu acabei jogando ela pra lá. Enfim. Ó. Já usei uma vez também. Mas eu vou usar de novo pra vocês verem. Olha que coisa mais maravilhosa. Ó. E ela tem um tecido... Eu não consigo explicar pra vocês. Mas tipo, parece de academia. Parece um leg. Só que ela não é transparente. Ó. Tá vendo? Ó. Eu esticando. Vocês nem conseguem ver direito, meu irmão. Ó. Ela é muito boa. Ela tem umas estruturas aqui também bem levinha. De bojo, né? Ó. Ela é bem forradinha. Ó, gente. Eu coloquei assim mais ou menos pra vocês verem. Mas eu ainda não fiquei tão assim com esse look. Tão confortável. Mas é mais ou menos pra vocês terem uma noção. Gente. Olha esse body. Que coisa mais linda. Eu achei, tá? O lacinho dela. Coloquei aqui. E eu coloquei com esse short. Talvez sem o cinto eu ia gostar mais. Mas não sei. E eu gostei e não gostei tanto desse look. Mas olha esse look, gente. Olha esse body, gente. Que coisa mais linda. Ele é muito estruturado. Tipo. Ó. Vou mostrar assim pra vocês. Ele é muito... Ele é um tecido que eu não consigo formar pra vocês. Eu acho que é de academia. Só que ele disfarça super. A minha esgurura. Que não é tantas. Mas dá uma disfarçada maravilhosa. Gostei assim. Eu gosto com cores claras embaixo. Mas eu não faria esse look ainda. Mas enfim. Vocês entenderam, né? A ideia. Ah. E se vocês tiverem uma... Uma sugestão pra mim. De qual parte de baixo eu uso pra essa parte de cima. Vocês me avisam. Pelo amor de Deus. Mas só assim. Eu já adorei. A próxima peça. Vocês não estão preparadas. Agora vai começar minhas três pecinhas que eu amei. Tipo assim. Eu até agora não acredito. Fico eufórica quando eu vejo. Fico, gente, maravilhoso. Já gravei tiktok com elas. Já fiz foto. Eu acho, né? Na verdade que eu já fiz foto com elas também. E assim. Eu não acredito quando eu vejo. Gente. Olha esse top. Maravilhoso. Ele tem essas cordinhas. É um pouco... Parecendo... É na verdade é do próprio tecido, né? Eles dobraram. Gente. Maravilhoso. Ele tem essas faixas aqui. Maravilhosas. Ó. Atrás. Como é que ela é? E por incrível que pareça, gente. Aí. Pra quem fala que eu não compro pecinhas da Shein. Ela é da Shein. Gente. Vocês já viram. Então eu amei. Na verdade, né? Vou mentir não. Que eu fiquei meio assim. Caramba. É da Shein? Mesmo? Mas é da Shein. O tamanho dela é M. Ó. Ele é um top maravilhoso. Eu vou colocar com a próxima peça. Que eu vou mostrar pra vocês também. Pra vocês ficarem de topórica. Eu comprei esta saia. Micro saia. Pra falar a verdade. Gente. Olha que maravilhosa. Eu comprei essa sainha, né? E assim. Ela é um pouquinho transparente. Eu não vou mentir pra vocês, tá? E... Eu... Na verdade. Eu achei ela muito pequenininha. Pra mim. Não sei. É... Na verdade. Ela é... O tamanho dela. Deixa eu dar uma olhadinha. É GG o tamanho delas, ó. O tamanho dela, na verdade. Só que eu achei ela um pouco curta pra mim. Só que assim. Às vezes a gente quer usar um pouquinho mais curto. Coloca um shortinhozinho por debaixo. E tá tudo certo. Não tem problema. Ó. Ela é de botão. Aqui. E um... Um velcro, né? Aqui no meio. Ela tem um velcro. E... O botãozinho dela. Bom, gente. Esse é o lookinho que eu mais gostei, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Olha. Aqui. Agora que eu percebi que ele ficou um pouquinho transparente. Na questão de bojo. Mas mesmo assim. Eu gostei. Olha. A sainha ficou muito curta. Ó. Ela marca. Então ela vai acabar tendo um pouco de dificuldade. Se eu fizesse aqui a cintura também. Acho que eu ia gostar mais. Mas mesmo assim. Eu já gravei um videozinho com ela. Super maravilhosa. Amei. Gente. E pra última peça. É assim. É uma que eu realmente gostei muito. Que eu gostei assim. Demais. 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 Demais da conta. E eu vou colocar com o bodizinho também. Que eu já experimentei nesse penúltimo. Porque eles combinaram muito. Tipo. Parece uns looks que a gente vê no Pinterest. E tudo mais. Simplesmente eu achei muito cara de blogueira. Enfim. Parar de suspense. Gente. Olha essa saia aqui. Maravilhosa. Ela é xadrezinha. Igual a última que eu mostrei. Ela tem um xadrezinho meio branco. Tem essas duas preguinhas aqui. Vem com essas duas aberturinhas. Eu esqueci o nome. Aqui. E ela. O bom que ela ajusta no corpo aqui. E aqui fica. Gente. Ficou maravilhoso no meu corpo. Tirando que ela é um pouquinho transparente. Tá gente. Assim. Eu acho que não dá pra perceber tanto. Mas. Ela é um pouquinho transparente. Mas assim. É pouca coisa. É mais no sol também. Ela tem um zíper aqui embaixo. Ó. Ela tem um zíper. Mas é maravilhosa. Bom gente. E agora o último lookinho. Ó. Essa saia maravilhosa aqui. Rosinha. Olha que linda. Ela tá um pouquinho mais justa. Do que eu me lembrava. Mas ela com esse look eu amei. Aqui gente. É porque ela marca um pouco. Você vai ver. Na verdade marca muito. Ó. Essa parte da calcinha. Então. Eu acho que eu colocaria um short até aqui. Pra ver se regula. Eu não sei. Ó. Ela mostra um pouquinho da minha barriga. Na minha pancinha. Enfim. Mas ó. Essas duas fendinhas. Lembra o que que é gente? É feio isso aqui. Maravilhosa. Olha. E é isso. Marca um pouquinho. Mas não tem problema. E é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Assim. Eu amei ter comprado essas roupinhas. Já tava guardado um pouquinho. Né. Na caixa. Não muito pra vocês não. Eu vou ter que colocar pra lavar algumas peças. Algumas eu não usei. Algumas eu já usei. Porque eu não aguentei. Né. Em ansiedade. Gente. Eu comprei ano passado. Eu comprei em 2022. Acho que em novembro. Eu pedi pra ela trazer. Em novembro. E... Até hoje eu não tinha gravado. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Vão lá no perfil dela. Por favor. Eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo também. Se vocês não conseguem. Se eu não conseguir colocar o link. Às vezes eu não consigo colocar. Tá gente. Se eu não colocar o link aqui. Eu vou deixar aqui embaixo. O nome dela. No Instagram. O arroba dela. E eu vou deixar na descrição. Se vocês quiserem. É só clicar. E já ser redirecionado. Pro Instagram dela. E assim. Assistam todos os vídeos. Um beijão. E tchau, tchau. E aí.